Ligue o forno a 180 graus, estático. Separe as gemas das claras de 6 ovos. Numa tigela, bata as claras em castelo. Numa batedeira, bata 3 ovos com 300 gramas de açúcar durante 5 minutos ou até obter um creme fofo. Misture 200 gramas de farinha de trigo com 100 gramas de amido de milho e peneire-as na mistura do ovo com o açúcar e bata novamente. Adicione as claras em castelo e misture com a ajuda de uma colher. Em formas, devida o preparado em quantidades iguais e coloque no forno já aquecido durante 15 a 20 minutos. Num tacho, aqueça 400 ml de leite, 400 ml de natas, casca de limão e um pau de canela. Entretanto, misture 6 gemas com 150 gramas de açúcar. Deite um pouco de leite quente no preparado e misture até obter uma consistência homogénea. Adicione o restante de leite, mexa e leve novamente ao bolo. Cozinhe mexendo sempre até engrossar. Desligue e reserve. Retire as formas do forno e deixe arrefecer. Corte 100 gramas de pêssego, 100 gramas de alperce em cubos e adicione ao tacho com o preparado. Mexa e deixe cozer no calor residual do tacho. Retire o tacho do lume e adicione a gelatina. Misture e deixe arrefecer. Bata 200 ml de natas em chantilly e junta ao preparado já arrefecido. Corte o bolo ao meio em dois círculos. Forre uma forma com película aderente e comece a enformar por camadas, na fatia de bolo, seguido do preparado e assim sucessivamente. No fim, tape com película aderente e coloque no frio por um período de 6 horas. Retire a forma do frio e desembrunhe a película aderente. Pincela toda a volta do bolo com compota de pêssego e cole os palitos de la reine um a um. Coloque o pêssego e o alperce cortado em fatias e cubra a parte de cima. No final, pincela com a compota de pêssego e está pronto a servir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.